Pra viver não precisa de muito Apenas algo pra te fazer sorrir Rolar na grana Um pãozinho com manteiga e café Dedo de prosa com um bom amigo A comidinha da vovó É mais um dia de trabalho Eu encontro uma pitada de prazer E tudo segue nessa vida sem nada de mais Simples assim Mamãe me falou, meu cara se lada Dançando legal, se joga na vida Como uma lua nasce Logo de manhã outro dia vem Oh, oh 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 Da simplicidade eu vim Ouço uma música na chuva Um cachorro latindo ali Oh, oh 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 Olha o sol brilhando ali Baralho, banho de mangueira Catuja, boticaba do pé É mais um dia de trabalho E eu encontro uma pitada de prazer E tudo segue nessa vida sem nada de mais Simples assim Mamãe me falou, meu cara se lada Dançando legal, se joga na vida Como uma lua nasce Logo de manhã outro dia vem Como assim Oh, oh 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 Da simplicidade eu vim Ouço uma música na chuva O cachorro latindo ali O cachorro latindo ali Oh, oh 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 Olha o sol brilhando ali Baralho, banho de mangueira Catoja, boticaba do pé Oh, oh 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 Da simplicidade eu vim Ouço uma música na chuva O cachorro latindo ali Baralho, banho de mangueira Catoja, boticaba do pé